Pã-pã-pã-pã-pã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Salve, rapaziada! Aqui é a Razuki com o Dezio Atari e o jogo Jurassic World. Eu estou aqui na isla Sorna de Jurassic... Jurassic não, não tem Jurassic no nome desse, é difícil lembrar. De Lost World, é isso aí. Lost World, ou mais conhecido como Jurassic Park 2, né? Bom, esse foi o último personagem que eu desbloqueei É o personagem da Kate E aqui nesse cantinho tem um pedófilo Você vê que você passa com a criança aqui, ó Ele corre atrás, ó Vem cá, menina, vem cá, garota Vem aqui, garota Vamos dar uma surra nesse maldito aqui, ó Depois que você amansa ele, fica disponível pra gente comprar É o Peter Ludlon Tá bom Ele custa 120 mil, meio salgado, né? E ele é um personagem que tem diversas roupinhas Vamos dizer assim Ó, vou mostrar aqui Ele é um dos vilões aí Do Jurassic 2, né? Do Lost World O Peter... Tá lá, ele vem com a maletinha dele Embora não esteja junto aqui Ele tem uma outra versão dele, quer ver? Ah, é que eu não sei É uma que ele tá de terno, tá vendo? É o cara aí, o... O Mauricinho, né? Bom, o poder que ele tem é... Ele pode ativar os painéis da Engen E é isso, só isso Mas é um personagem bem bacana É bom desbloquear personagens assim, meio aleatórios Porque aí você consegue pegar as características dele, entendeu? Depois quando você for criar o seu próprio personagem Quanto mais personagens você tiver aberto aqui Melhor, certo? É isso, só um vídeo rapidinho mostrando esse personagem Daqui a pouco a gente volta no Deus do Atari Com mais vídeos fantásticos aqui Do jogo Jurassic World Pra você que não é inscrito ainda O... O... Caralho, misturei tudo Pra você que ainda não é inscrito O Deus do Atari é o maior canal de jogos LEGO que tem Dá uma olhada lá, mais de 1600 vídeos Aí, com conteúdo de vários jogos LEGO Batman, Marvel, LEGO Movie Nossa, tem muito vídeo lá Só de Jurassic Park Eu contei hoje E tinha 100 vídeos Né? 100 vídeos quer dizer 100 vídeos publicados, né? Agora deve ter mais Nesse momento que você tá vendo esse vídeo Então a gente vai ver todos os detalhes Então, se você não quiser perder E precisar de ajuda no jogo O Deus do Atari tá aqui Pra te ajudar Valeu, vou correndo até o próximo Desafio Nos vemos na próxima Até mais Tchau Tchau